Olá caro amigo estudante do curso Teoria Musical, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso preparatório para as provas Sargento Músico da Marinha e do Exército em 2020. E se você está se preparando para essa prova, este é o lugar certo para você chegar mais preparado. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos e também compartilhar com o máximo de pessoas esse conteúdo, beleza? E lembrando também, aqui nesse site você pode ajudar o meu trabalho de uma forma mais contundente. O Apoia é uma plataforma de doações e lá você pode fazer qualquer doação mensal para o meu trabalho e ajudar a gente a chegar às nossas metas que nós temos. Todos nós temos objetivos na nossa vida, crescer e melhorar toda a ambientação, isso é uma delas, beleza? Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Então, vamos para o vídeo de hoje, História da Música, parte 2, valeu? Vamos então falar sobre a história da música, a música na Idade Média. Na Idade Média, predominou a música vocal sobre a música instrumental. Desta época, as melodias mais antigas conservadas são as melodias do culto cristão. Provavelmente, os primeiros cantos cristãos tiveram origem nos cantos gregos, hebreus e romanos. O canto dos cristãos era praticado em conjunto, em uníssono, e considerado o caráter religioso das cerimônias. Foram banidos do culto todos os instrumentos que se utilizavam, os pagãos, em suas festas. As primeiras melodias cristãs eram singelas, pouco extensas e transmitidas de um para outro por tradição oral. A música mais antiga que conhecemos, tanto sacra como profana, consiste em uma única melodia, com um tipo de textura que chamamos monofônica. Em sua primeira fase, a música religiosa conhecida como cantochão não tinha acompanhamento. Consistia em melodias livres, quase sempre dentro de uma oitava e, de preferência, se desenvolvendo com suavidade através dos intervalos de um tom. Só mais tarde, com o desenvolvimento da notação musical, que foi possível conservar as melodias depois de escritas. Uma vez concedida a liberdade do culto cristão, todo o seu ritual foi codificado e ordenado, inclusive o canto religioso. Foi Santo Ambrósio, bispo de Milão do século IV, um dos primeiros que se ocuparam com cantos litúrgicos. Segundo a tradição, foi ele quem escolheu os quatro modos gregos conservados para os cantos da igreja e que, mais tarde, receberam o nome de modos autênticos. Santo Ambrósio compôs, também, a letra e música para diversos trechos litúrgicos e, a ele, é atribuída a introdução das antífonas e dos hinos da Igreja do Ocidente. No século VI, Papa Gregório, o Grande, contribuiu largamente para o desenvolvimento da arte e da música, selecionando e coordenando os cantos religiosos, de acordo com as cerimônias e festas realizadas nas diferentes épocas do ano eclesiásticos, e reunindo-os num livro chamado O Antifonário. Este livro foi preso com uma corrente de ouro ao altar-mor da Igreja de São Pedro, em Roma, como o modelo do canto cristão. O canto litúrgico recebeu, então, em homenagem ao Papa Gregório, o Grande, o nome de canto gregoriano, canto-chão ou canto-plano. Embora bastante modificado pelo correr dos séculos, o antifonário é ainda hoje usado na Igreja Católica. São Gregório criou, também, uma escola de canto chamada Escola Cantorum, com a finalidade de preparar cantores para os ofícios religiosos. O canto gregoriano muito se assemelha à música diatônica grega. E, para a sua prática, foram fixados oito modos. Desses modos, quatro foram os de Santo Ambrósio e receberam o nome de modos autênticos. Os outros quatro, derivados dos modos autênticos, foram chamados de plagais. Então, nessa tabelinha, você vê os modos autênticos e os plagais. Mas qual a diferença que há entre eles? A diferença é que os autênticos, eles respeitavam a sua ordem natural e os plagais eram escritos uma quarta abaixo, recebendo sempre o prefixo de hipo. Então, se, por exemplo, eu tivesse o primeiro modo chamado de protus autêntico, ou como a gente conhece hoje como dórico, a gente pode chamar o primeiro modo de modo dórico, o modo plagal desse modo dórico estaria uma quarta abaixo e seria chamado de hipodórico. Esse prefixo, hipo, significa abaixo. Então, nós temos o protus, deuterus, tritus e tetrardus autênticos e plagais. As duas principais notas de cada modo eram denominadas final ou tônica e dominante. Então, nessa tabela, vocês veem que está em negrito todas as notas que são final ou tônica, né? E as que estão em itálico e sublinhadas são as dominantes dos determinados modos, ok? Lembrando que, antigamente, os quatro modos que foram chamados de autênticos, dórico, o frígio, o lídio e o mixolídio. Então, nós temos o protus autêntico seguindo essa tabela, onde o ré é a primeira nota e o lá seria a dominante. Assim, segue o deuterus, o tritus e o tetrardus. Você pode dar uma pausa nesse vídeo e tirar um print desta tela. Observe-se também que, do ré para o lá, você tem uma quarta abaixo, do mi para o si, uma quarta, assim como do fá para o dó e do sol para o ré. Os modos do canto gregoriano eram ascendentes, ao contrário dos modos gregos, que eram descendentes. O ritmo empregado na música gregoriana é inteiramente livre e, geralmente, ajustado ao ritmo da palavra. As melodias gregorianas eram lindíssimas e muito puras, deixando transparecer sempre um misto de piedade, doçura e, ao mesmo tempo, austeridade. O canto gregoriano marcou época na história da música, e, quiçá, da civilização em geral, uma vez que, por vários séculos, foi a única música conhecida e praticada. Os primeiros sinais da notação musical foram, naturalmente, muito rudimentares. Foram usados, a partir dos primeiros séculos do cristianismo, dois sistemas de notação, alfabética e neumática. A notação alfabética, que já vinha sendo empregada pelos povos antigos, continuou em uso na Idade Média, e as letras gregas foram substituídas pelas letras latinas, aquelas que conhecemos hoje, A, B, C, D, E, F, G, representando La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, nesta ordem. Hoje conhecemos como cifras. A substituição das letras gregas por letras latinas é atribuída ao Papa Gregório, sendo dado a esse sistema de notação o nome de notação gregoriana. A notação neumática foi usada em um sistema de notação por meio de sinais especiais, neumas. Neumas eram sinais cuja significação não indicava um som preciso, determinado. Alguns representavam sons isolados ou grupos de sons, outros designavam o movimento dos sons, ora subindo, ora descendo, ou ainda conservando-se na mesma altura, conforme o movimento melódico. Esse sistema de notação tem sido profundamente estudado e discutido por eminentes musicólogos, sem que tenham conseguido chegar a uma tradução verdadeiramente satisfatória, uma vez que, embora não tenham conseguido mais ou menos, o significado particular de cada sinal nada orienta como se encadeiam uns aos outros, nem o som exato que representam. Os nomes dos sistemas neumáticos eram nomes latinos e tinham origem na forma do sinal que representavam, ou no efeito que exprimiam. As principais eram punctum e virga, que constituíam os sinais fundamentais, sendo as outras figuras neumáticas combinações desses dois sinais, com modificações e acréscimos de outros. Os sinais neumáticos eram em número muito elevado, mas nada se sabe de quem nasceu a ideia da sua criação, nem a época exata do seu aparecimento. Em meados do século IX, esse vago e imperfeito sistema de notação foi melhorado por Huckbaldo, monge do mosteiro de Santo Amando. No século XI, surgiu outro sistema de notação idealizado por Hermann, chamado de Contractos por Ser Paralítico. O sistema de notação de Hermann consistia em indicar com precisão por meio de letras o intervalo exato que ia de um som a outro. Ainda neste século, surgiu o grande Gui D'Arezzo, que era monge do convento de Pamposa, e que imaginou um novo sistema indicando com precisão a altura relativa dos sons. Dele nasceu a ideia da criação da pauta. É bem verdade que, em velhos manuscritos do fim do século IX, já se encontra o uso de uma ou duas linhas horizontais, paralelas, geralmente coloridas de vermelho e amarelo, representando um som fixo. No começo dessas linhas, eram colocadas as letras F, Fá e C, Dó, da notação alfabética latina, indicando exatamente o som do sinal neumático colocado naquela linha. Gui D'Arezzo, baseado nesse sistema de linhas, pôs fim à incerteza dos sinais neumáticos. Com o seu novo processo, juntou primeiramente mais uma linha, as duas já existentes, e verificando o bom resultado obtido, juntou mais outra linha, dando a cada um som fixo. Esta pauta de quatro linhas constituiu o sistema guidoneano, cujo êxito foi completo. Na verdade, este processo elucidava extraordinariamente a leitura dos trechos musicais. Tanto assim, que todas as igrejas e claustros abandonaram desde logo os antifonários da época, que só continham sinais neumáticos, e os modificaram de acordo com o sistema guidoneano, que determinava exatamente a altura dos sons. Assim, se originou a pauta, que até meados do século XIV só possuía quatro linhas. Nesta época, foi acrescentada uma quinta linha. Porém, para o canto-chão, foi conservada a pauta guidoneana de quatro linhas. A letra colocada no início das linhas foi dada o nome de letra clave, e mais tarde, simplesmente, clave. Várias letras foram então usadas, porém, conservadas para tal fim, foram as letras C, Dó, F, Fá e G, Sol. Tais letras, designadas ou modificadas sucessivamente pelos copistas, sofreram transformações diversas nas suas formas, até chegarem à figura que hoje conservam. Nesta imagem que vocês estão vendo, a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Sempre com a ideia de facilitar a leitura musical, Guida Arezzo modificou também a configuração dos sinais neumáticos, dando-lhes uma figura mais ou menos uniforme, com a forma de pontos negros quadrados ou em losangos, indicando precisamente o lugar do som correspondente. Esta notação foi chamada de notação negra ou quadrada. Nesta ocasião, surgiu também a música proporcionada, o compasso, marcando a época da música medida, ars mensurabilis. Para sílabas longas, eram usadas notas de forma quadrada, longas, e para sílabas breves, usavam notas em forma de losango, breves. Assim, a notação branca apareceu em princípio do século XIV. Até então, a música era sempre intimamente ligada à palavra, seguindo as inflexões e o ritmo do texto. Com o correr dos tempos, a evolução da música fez sentir a necessidade de se emancipar da palavra, principalmente diante dos rápidos progressos da música instrumental. À vista disso, sentindo a necessidade de dar a cada som uma duração exata, a notação proporcional foi se desenvolvendo e melhorando. Com o correr do tempo, foram os copistas modificando o feitio quadrado das notas até chegarem à figura oval que hoje usamos. Cada uma das figuras da notação branca se subdividia em dois ou três figuras de valor imediatamente menor. A esta subdivisão chamavam prolação. Ora perfeita, quando se subdividia em três figuras, ora imperfeita, quando se subdividia em duas figuras. Na Idade Média, o tempo musical era denominado perfeito, correspondente ao compasso ternário, e imperfeito, correspondente ao compasso binário atual. Eis então a origem dos compassos simples e compostos. Quanto à denominação dada hoje às notas musicais, devemo-la quase que inteiramente também ao grande Guidarezo, o qual, possuidor de extraordinário espírito inventivo, procurou um meio de melhorar o método de ensino então adotado. Para que seus alunos retivessem facilmente na memória a entoação dos graus da escala, Guidarezo utilizou-se das primeiras sílabas das palavras iniciais de cada metade dos versos, que compunham uma estrofe de um hino a São João. Cada uma das sílabas subia um grau e correspondia exatamente aos seis graus da escala usada naquela época, sistema de hexacord. Então, nessa tabela, nós temos esse verso, que é um verso retirado do hino de São João Batista, todo escrito em latim. Ut cheant laxis, ressonare fibris, Mira gestorum, family tourum, solve polluti, labi reatum, sancte johannes. Eis, então, a origem das notas musicais. Ut, re, mi, fa, sol, la. Mais tarde, com o acréscimo do sétimo som à escala fundamental, várias denominações foram propostas para esse novo som. Firmou-se para este sétimo som a sílaba si, por serem as iniciais das palavras sancte johannes, últimas palavras da mesma estrofe de onde Guidarezzo tirou as seis primeiras sílabas. Em meados do século XVII, um músico italiano chamado Doni substituiu a sílaba ut, tão incômoda para o solfejo, pela sílaba dó, primeira do seu nome. Desde então, as notas musicais conservaram-se até hoje. Dó, ré, mi, fa, sol, la, si. O sistema musical medieval era baseado numa série de seis sons consecutivos, isto é, a escala usada era de seis graus. Por esse motivo, era chamado de sistema hexacordal, ou sistema de hexacordes. Os seis sons do hexacord eram dispostos na seguinte ordem, dois tons, um semitom e dois tons. Na Idade Média, a sucessão dos sons musicais eram sempre diatônica. Somente o si podia ser abaixado um semitom, tal como faziam os gringos. O hexacord podia ser usado de três formas. Ut, ré, mi, fa, sol, la, que seria o hexacorde natural, sem a nota si. Sol, lá, si, dó, ré, mi, hexacorde duro, com o si natural. E fa, sol, lá, si, bemol, dó e ré, hexacorde mole, com o si bemol. Aliás, é daí que surgiu esse bemol, tá? Como mole. Um B mais mole. O B já era a cifra da nota si. Então, o B mais mole. Ou seja, bemol. Como a escala só tinha seis graus e entre elas só havia um semitom, qualquer semitom era designado pelas sílabas mi, fa. Assim sendo, qual fosse a verdadeira entoação dos sons, todas as notas de qualquer hexacorde eram sempre denominadas na seguinte ordem. Ut, ré, mi, fa, sol, lá. Mutação era quando a extensão da melodia ultrapassava de um hexacorde para o outro, mudando as notas de nome. E era obrigatório isso. Na antiguidade, a música era exclusivamente monódica. O canto era em uníssono ou em oitavo. Na Idade Média, surgiram as primeiras tentativas de cantos a várias vozes diferentes e simultâneas. O organum, ou difonia, foi a primeira manifestação polifônica e compunha-se de duas vozes apenas. Enquanto uma das vozes sustentava um canto gregoriano, a outra, caminhando nota contra nota, partia do uníssono, afastava-se gradativamente até o intervalo de quarta justa e voltava terminando em uníssono. Mais tarde, é que os intervalos de quinta e oitava justa também foram admitidos. A primeira voz, isto é, a que sustentava o canto principal, chamava-se tenor, do latim tenere, ou manter, ou vox principalis. A segunda voz era denominada organalis, que, pelo nome, presume-se fosse um acompanhamento ao órgão. O organum passou a ser usado a seguir, a três vozes, guardando harmonicamente os intervalos de quartas, quintas e oitavas justas paralelas. Esta era a forma usada no tempo de Huckbald, do século IX. Juntamente com o mensuralismo, valores medidos, surgiu a segunda tentativa de polifonia, o descanto ou descantos. Era de origem francesa e, a princípio, também há duas vozes somente, o tenor e o descanto, porém, mais desenvolvido, pois a segunda voz floreava duas, três ou mais notas contra uma. Mais tarde, o descanto passou a ser realizado a três e quatro vozes, chamados descantos, triplum e quadruplum. Seus principais gêneros foram o moteto e o rondó, entre outros. No século XIV, surgiu uma outra forma polifônica usada pelos ingleses, o falso bordão, ou, no principal termo, folks bordón. Era formado por vozes dispostas em terças e sextas, como na primeira inversão dos acordes de três sons. Foi originado do gimel, do latim cantus gemelus, também usado na Inglaterra e formado por intervalos de terças. Os músicos da Idade Média davam a essa nova música o nome de música mensurata, ou música medida, em contraste com o canto gregoriano, denominado música plana. Os músicos do século XIV davam à música dos séculos anteriores a denominação de Ars Antiqua e à música da época, Ars Nova, que significa arte antiga e arte nova. O estilo da Ars Nova é bem mais expressivo e refinado. Os ritmos já são mais flexíveis, ousados, e o contraponto ou polifonia se faz de forma mais desembaçada. Então, para resumir, os principais pontos da Idade Média. Foi característico o uso dos modos, texturas monofônicas, o canto-chão, uma melodia simples, sem acompanhamento ou notação rítmica, canções seculares e danças bem ritmadas. Também as texturas polifônicas, o organo paralelo, que tinha o papel principal de duplicar a voz principal ou voz principales no intervalo de quarta ou quinta. O organo livre, que além do movimento paralelo que já existia, usou-se o movimento contrário, oblíquo e direto, sendo a voz organal escrita acima da voz principal. Organo melismático, que representa o abandono total do rigoroso sistema de nota contra nota dos exemplos anteriores, ficando a voz principal com notas mais esticadas e longas. Esta voz se chamou tenor. Acima das notas do tenor, longamente sustentadas, uma voz mais alta se movia livremente. Então, a esse grupo melodioso de notas cantados numa sílaba dá-se o nome de melisma. Motetos, composições resultantes da sobreposição de melodias, com problemas de desentrosamento frequente. Muitas composições baseadas em um cantos firmos, tirado de um cantochão, mas outras formadas independentes, conductos. Ars antiqua, ou a arte antiga, com ritmos tomados de poesia, mas a arte nova, mais flexível e ousada. tendência a sons contrastados do que combinados. Os timbres característicos dos instrumentos medievais, maior preponderância dos intervalos harmônicos, o nisso no quarta, quinta e oitava, e intervalos de terças e sextas mais frequentes no fim do período medieval. Então, agora você vai ficar com essas imagens representando tudo que foi o período medieval. Eu espero que você tenha curtido este vídeo e espero você na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho